Faça um jejum da forma correta. Não é simplesmente fazer greve de fome e passar raiva e passar fome literalmente. É o momento de você se consagrar, se voltar ao Senhor, se apegar em fé e colocar um propósito, um objetivo para esse jejum que você está fazendo. Um milagre, uma vitória ou algo espiritual que você está buscando em Deus ou simplesmente se afastar das coisas erradas desse mundo e se voltar totalmente para o Senhor porque você quer alcançar um nível maior, quer ouvir a voz de Deus, quer entender a palavra dEle, quer receber dons proféticos. Se prepara, a sua vida vai mudar quando você começar a jejuar. Se você puder fazer um jejum, comece hoje. Separe pelo menos três dias ao você acordar, entrega o seu jejum ao Senhor, abre o seu jejum em oração. Se não sabe orar, leia o Pai Nosso, o Salmo 23, o Salmo 91 e fica em espírito de oração até o meio-dia mais ou menos. No meio-dia você volta, entrega o Senhor e nesse momento de jejum e oração, você vai falar para Deus o que você está passando, o que você está enfrentando, o que você gostaria que acontecesse na sua vida. Creia, milagres acontecerão. A inveja vai cair por terra, essa macumbaria, bruxaria, feitiçaria vai ser desfeita pela fé. É pelo poder do jejum e da oração que o mal sai da sua vida de uma vez por todas. E você é livre pela fé em Jesus Cristo para avançar, para prosperar, para que o reino de Deus se estabeleça e mude a sua sorte para melhor. Comece a jejuar hoje se você puder. Escreve aqui. Eu vou jejuar e Deus vai quebrar as amarras. Já me segue, clica nesse coraçãozinho, compartilhe com três pessoas. Eu quero estar orando e jejuando pela sua causa. Amém?